Mabô e Fibê Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o panda! Mabô e Fifi! Mabô e Fifi! Mabô e Fifi! Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá no porão fazendo macarrão pro capitão. Poti, poti, perna de pão, olho de vidro e nariz de tubarão. Borboletão tá no porão fazendo macarrão pro capitão. Poti, poti, perna de pão, olho de vidro e nariz de tubarão. Poti, poti, perna de pão, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha, amarelinha, pintinhas pretas, parece uma oncinha. Voando aqui no meu quintal, batendo as asas. Pra surfar no vendaval. Pra surfar no vendaval. Pra surfar no vendaval. Pra surfar no vendaval. Olá, querido adulto, temos um recado pra você. Inscreva-se no nosso canal. Que é muito legal! E ajude Mabou e Vivi a crescer. Crescer, crescer. Crescer, crescer. Mabou e Vivi A reburrinha que vai pro Peru Carregadinho de caju A reburrinha que vai pro Japão Carregadinho de limão A reburrinha que vai pra Macau Carregadinho de cacau A reburrinha que vai pra Gana Carregadinho de banana A reburrinha que vai pro Haiti Carregadinho de açaí A reburrinha que vai pro Canadá Carregadinho de Guaraná Dorme, burrinho Dorme Come, burrinho Come Arreburrinho, vamos lá Vamos, vamos viajar Vamos, vamos viajar Qual é o instrumento musical que está tocando? Vamos escutar de novo Mas agora com os olhos fechados Vamos ver? É o violão É o violão Mas agora com os olhos fechados Vamos, vamos viajar Vamos, vamos viajar Beija a flor 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 Com seu biquinho pontudo Ele beija a flor Beija a flor é beijoqueiro Beijo cravo e beija rosa A lavanda tão cheirosa A camélia, a margarida A azaleia e o josmin Todas as flores do jardim Beija a flor é beijoqueiro Beijo cravo e beija rosa A lavanda tão cheirosa A camélia, a margarida A azaleia e o josmin Todas as flores do jardim Todas as flores do jardim Beijo a flor, beija a flor 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 E a flor na Xangu Tereza, põe a mesa Para a festa do Tattu Tchau, tchau.